E aí Miki, tá ensinando o Júlio a limpar o peixe liguado? Ele tá feira já, sua faca dele tá cega E aí Júlio, aprendeu com o Miki? Não aprendi nada, aprendi sozinho Sim, eu que estou ensinando a ele Vamos levar esse aqui também? A cabeça É, ela é o... Não, 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 não Ela tem o rompo, aqui, por isso ficou cansado Tá cansado? Meu pai que tá vindo aí Tá cansado aí? A roça vai comer e chega Vai cortar aqui no meio? Pode sair, pode sair Vai comer o marisco, não, porque o marisco tá fazendo mal Tá fazendo mal? Sério? Vai comer e passar mal É comer e passar mal Gente, é sério? É, três meses que tá... Segundo os biólogos falaram que três meses que ele vai fazer mal Que loucura, alguma coisa que tá filtrando, né? Aham Agora o que será que ele tá controlando? Passei muito mal Eu vi a turma passando mal, eu falei Não, não é o marisco Não é o marisco Não acreditou? Aí fui comer Aí peguei o marisco, soltei tudo Gente, agora tô lembrando aqui Ficou um tempo isso? Fui agora no carnaval Ficou porque ele fez a turma passar mal Ah, só porque minha mãe passou mal também Mas não tava muito, muito, muito Tinha feito uma aparelada lá Mas ela põe o marisco de outro lugar? Não, ela só tá fazendo mal Porque ele tava chegando aqui ainda no carnaval Mas já tava lá pra fora já há um tempo A gente comeu antes e não passamos mal Aí depois ele já começou pra fazer mal A primeira vez que acontece isso? Não, é Nesse mês é a primeira vez Agora geralmente ainda mais no mês de agosto No mês de agosto É que tem de lá já alguma coisa frustrada, né? É, agora é maré vermelha A maré já tá mudando aí Eu creio que essa maré saindo Ele melhora Melhora, né? Limpa, né? Nossa, não é verdade não É, já vai... É, já vai... Ele é marisco pra ele não compra não Não compra não Ele adora marisco Marisco é o perigo, né? É... Dois aqui ficaram internados dois meses por tarde Mais ou menos É o perigo Vai morrer Ei, cara, que coisa É... 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 É...